Felipe Cabecê encontrou um corpo de uma mulher no meio da mata O que é isso, Felipe? Puta que... Xê, calma, o que foi? O que foi, irmão? Tá passando mal, vem pra cá Eu acredito que eu ia ter o negócio O que foi, filho? O que foi? Para O que foi? O que tem ali? Tem o que? Não brinca, mano, não brinca com isso Não, 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 Graysson, não vai Pode ser Não, não, Graysson, volta aqui Vamos sair fora, vamos chamar, vamos chamar a polícia Não, onde, Felipe? Deadline Filma Bruxa Évora Cara, eu vou tá focando, melhor não Hoje no Compilados TL vamos ver KBC e Memória Sobrenatural. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta e comente se você quer receber todos os dias vídeos de compilados como esse. Agora, bora para o vídeo. A polícia deadline vai até uma casa onde dizem que mora uma bruxa e ao se aproximar já consegue capturar imagens chocantes. Prestem bem atenção, uma massa negra se rasteja pelo chão. Escutem esses barulhos horripilantes. Ai minha nossa, escuta, 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 escuta. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara, tá enrugando o couro aqui, pessoal, dá uma olhada nisso, ó. Depois de muitos barulhos e manifestações, a bruxa resolve dar as caras. Quer dizer, né, dá os frutos, né, olha isso. Não, 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 não. A polícia está muito arrepiado e mesmo assim chama por Évora, que aparece e taca fogo em formato de círculo, vejam. Eu peço que vós apareçam pra mim nesse momento que eu sei. Pessoal, dá pra sentir a presença do que tem aqui, mas muito próximo a mim, pessoal. Muito próximo ao meu redor. Cara, e olha isso, olha isso pra vocês verem. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha só, couro tá enrugado, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Ah, é minha nossa, é minha nossa. Cara do céu, olha isso, olha isso, cara do céu, olha... Cara, vocês têm noção disso? Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Com a minha lanterna apagando, cara. Cara, eu tô no escuro aqui, pessoal. Cara, eu tenho que tá mexendo aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. No final desse vídeo, vai aparecer uma playlist com as minhas investigações. E eu quero que você assista pra me motivar a investigar mais lugares assombrados por aqui na minha região. Agora, vamos de cabeceir. Eu tô sentindo que tem alguém aqui. O senhor está aqui? Ai, meu Deus. Tem alguma coisa ali, pessoal. Chupirá. Inferno em forma de casa. Ou casa das sete almas. Uma história de arrepiar. Vamos ouvir o saudoso Felipe explicar os porquês desses nomes. É um vídeo que eu... Como é que eu posso falar? Vai ser... Essa é a palavra pro vídeo de hoje. Por quê, pessoal? Envolve tudo nesse vídeo. Envolve magia, magia negra. Envolve tudo nesse vídeo. Por que eu tô falando isso? A história que nos contaram hoje desse local aqui... Nessa estrada, essa casa onde a gente vai entrar... Ela é apelidada da casa das sete almas. É a lenda do local. A lenda do local aqui. Isso não é uma história que nós estamos contando. Nós estamos repassando a história que nos contaram. E pra conseguir esse mínimo, nós tivemos que ralar. Que as pessoas não gostam de falar sobre isso. E... Foi muito difícil achar esse local. Dá pra perceber. É, tá no meio desse mato aí. Tá aqui pra dentro. Então, a gente sabe que é por aqui. A gente vai entrar e vai procurar. Pessoal, nesse local foram mortas sete pessoas. Especificamente sete mulheres. E elas foram sacrificadas e foram usadas como objetos de magia negra aí dentro. É... A gente não sabe se o porquê e nem como aconteceu. Mais uma vez, Felipe. Desculpa te cortar, deixando bem claro que é a história que passaram pra gente, né? Nós não estamos contando uma história. Isso, é. Estamos repassando pra vocês o que nos contaram. Sim, vamos deixar bem claro isso. Deixe bem claro isso pra não ter problema de depois pessoas virem nos massacrar. Logo depois, passados-se tempos e tempos e tempos, vieram morar aqui uma família. E essa família não sabia o que aconteceu. Morou aí. E durante anos, elas ouviam gritos, gemidos, berros... A casa era um inferno, né, mano? Pessoal, as pessoas que nos disseram, descreveram isso aqui como um inferno em forma de terreno. Sim. Joe se aproxima do local e já sente arrepios. Irmão, eu tô aqui vindo aqui a primeira vez. Mano, já tô arrepiado já. Agora vocês vão ver imagens da primeira vez que a equipe CBC esteve no local. O saudoso Felipe se assusta muito e até se emociona ao ver um corpo jogado no chão. O Joe vai ter que ser mágico pra isso. Como é que é? O Joe vai ter que ser mágico pra isso. O que é isso, Felipe? Puta que... Xê, calma, o que foi? O que foi, irmão? O que foi? Tá passando mal, vem pra cá. Eu acredito que eu ia ter um negócio... O que foi, filho? O que foi? O que foi? O que tem ali? Tem o quê? Ah, não mente, irmão. Não brinca, mano. Não brinca com isso. Não, 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 Grayson. Grayson, não vai. Ah, mano. Não, onde, Felipe? Não, não, não. O Joe Grayson! Volta aqui. Vamos sair fora. Vamos chamar. Vou ter que chamar a polícia. Não, onde, Felipe? Ah, sai daí, mano. O que você tem aí? É homem ou mulher? Ah, não vou olhar, mano. Eu não tenho estompa. essas coisas. O que que foi? Eu não vou olhar, mano. Eu tenho que chamar a polícia. Vem aqui pra você ver. O que que foi? Vem aqui que você vai filmar pra você me ver. Vem aqui. Ah, mano. Felipe. Mano, eu não quero. A gente não pode mostrar. Não pode mostrar isso, cara. Felipe. Felipe. Eu vou olhar sem pôr a câmera. Felipe. Cadê? Felipe, velho. Felipe, tá filmando. Felipe. Felipe, de onde que tava o Felipe? Felipe. Fala comigo, irmão. De onde que tava? De onde? Mas tá, mas... Vem, vai pro meio do mato, Cris. Não tem nada aqui. Não tem nada, cara. Tem nada, irmão? Irmão. Irmão. Mano. Cara. Eu tava filmando você, você falando aqui comigo. Mano, eu tinha uma pressão. Tinha uma pessoa olhando aqui pra mim, mano. Tá sim? Mano, não filmei, mano. Foi tão rápido, mano. O bagulho é muito rápido, mano. Deu nem tempo virar a câmera pro lado ali, mano. Tava aqui, ó. Na frente. Mano, colocou o rosto assim e voltou. Na onde? Aqui, ó. Dentro da casa aqui, ó. Ué, é muito rápido, irmão. Só me conta uma coisa. Parecia o que pra ser um homem, uma mulher? Uma mulher, irmão. Tenho certeza. Que roupa que era? Ela tava ali num negócio branco em volta dela. O cabelo dela parecia que tava metade cortado, o outro inteiro. E ela tava tudo parda no chão, mano. Tinha sangue? Não, não tinha nada. Não tinha sangue? Tinha sangue. E aí, galera? Será que eles tiveram apenas alucinações? Vai, 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 vai. Falei pra você, mano. Andou aqui, pô. Ô, João, mano. João, não tem nada não, irmão. É aí, mano. Foi aqui que ele viu? Foi aqui que ele viu. Escutem esse som que foi bem estranho. João. O que foi sonho? O que foi sonho? Foi lá embaixo? Perde carro. Agora, cenas da investigação um ano antes. Parece ser o mesmo som. Ouçam. João Paulo acha que viu uma cobra. Quando, de repente, algo desce da árvore e toca o investigador. E algo bem semelhante toca o Felipe há um ano atrás. Eu me entendi no nome de homem. Eu ia casar, mano. Eu ia casar, mano. Puxou o seu braço, irmão. Quê? Puxou o seu braço? Eu ia casar na minha mão. Irmão do céu. O que é isso agora, cara? E eu, é? Esse foi mais um Copilado TL. Se você tá gostando, tá curtindo, deixa aí nos comentários pra eu saber a opinião de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tchau, 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 tchau.